Para um pouquinho, para um pouquinho, se liga Agora olha pra aquela pessoa que sempre tá do seu lado assistindo os vídeos com você Olha pra ela Se você estiver sozinho, relaxa, tá? Porque você nunca tá sozinho Tô zoando, tô zoando Se você estiver com alguém agora, olha pra essa pessoa e fala assim Serpente! Agora se for sua mãe, você tá ferrado Salve, salve, pessoal! Bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Arrobloquinho Pessoal, hoje é dia de trabalhar aqui em Brookhaven O trabalho de hoje, gente, é um babado muito forte É muito forte Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, já para um pouco Deixa o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal Lembrando que eu posto vídeo de segunda, sexta, às sete horas da noite Eu tava olhando os comentários do último vídeo, gente E eu vi que tinha um comentário de uma pessoa nova aqui no canal E eu achei tão fofinho, tão fofinho A galera que tá aqui já faz tempo recebendo a pessoa Mandando seja bem-vinda e explicando como é o canal Eu achei isso tão família, gente, tão fofinho Mas é isso, o que eu vou fazer aqui hoje, gente, hoje? Eu vou fingir que eu sou o menino, sabe? Que eu sou o menino Eu vou ali no salão, vou colocar uma máscara, vou colocar alguma coisa E vou fingir que sou o menino mandrake Pra ver a reação das garotas aqui dentro Vamos ver como é que as meninas se comportam, né? Olha lá, meninas Não me decepcionem não, mulheres E os meninos do canal aqui, sem dar risada, viu? Sem dar risada Vambora! Pessoal, eu tô aqui, ó Eu tô aqui, M Marombeira Ai, meu Deus, tá vindo um menino, gente Eu vou bem copiar a roupa dele Deixa eu olhar aqui do vidro Olha É com ele mesmo que eu vou aparecer Vambora! Eu ia no salão de beleza, mas tem gente lá Então pra não acabar com o meu disfarce Eu vou aqui no mercadinho aqui do lado Ainda bem que eu já tô malhada, né, gente? Já tô malhada já Aí já, né? Vamos lá Pra melhorar, sabe o que foi que eu fiz? Vocês não sabem o que foi que eu fiz Eu coloquei meu nome? Fernandinho Ó Opa! Quando eu coloco um opa aqui, aparece o nome Fernandinho Não aparece M, não aparece Joana, não aparece nada É Fernandinho Pra as meninas já pensarem que eu sou realmente um carinha, né? Ai, que velho Vamos lá Esqueça tudo, rapaz Esqueça tudo Só que, gente Eu não sei montar muito o personagem masculino Eu já não sei as femininas quanto mais masculino E foi isso aqui que saiu Eu não consegui achar um corpo Nossa, olha a mão desse boneco Tá parecendo um caranguejo Calma aí Deixa eu tentar trocar pelo menos o corpo Assim ficou melhor, né, gente? Olha Ficou melhor assim, ó Agora O terror O terror das garotas Chegando Vambora Vamos procurar a primeira vítima Ah, já sei Vou botar aqui Vou acrescentar mais uma coisa Ó Cria Agora as meninas não vão se aguentar, viu? Vambora procurar a primeira vítima Que trabalho, né? Que trabalho legal Enganar as pessoas Olha Tem um casal aqui, ó Deixa eu ver se ele tá mais bonito que eu Ai, gente Eu tô mais bonito do que ele Olha Ele se intimidou, viu? Tô mais bonito que ele A menina chega Ficou tremendo ali Quando me viu Ó Ela virou pra me olhar É Ela até virou pro meu lado Tá vendo? Tá me olhando É Tá me olhando Ela tava me olhando ali Eu tenho certeza, gente Tenho certeza Certeza Vamos procurar alguma vítima Cadê esse povo? Apareceu uma galerinha aqui na praça Bora ver o que vai acontecer Ai, tem muito menino aqui já Casada com o Cal Meu Deus Tá todo mundo já casada, gente Cadê as solteiras? Cadê as meninas? Olha essas aqui Olha essas duas E aí, meninas? E aí, meninas? Oi 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 Tranquilo? Tranquilo? Sim Coisa boa Coisa boa, garotas Coisa boa Fazendo o que é de bom aí? Nada Nada Querem fazer alguma coisa? Um rolê, sei lá Pode ser Bora então Quer decidir? Quer decidir? Fiz cocô Oxe, a criança, gente A criança fez cocô Ai, que nojo Ai, que nojo Gente, tô menina nojenta Minha criança fez cocô Que nojo Ai, gente Sai daqui não Sai daqui Meu Deus Acabou a postura Na hora, gente A postura foi embora A postura Olha, gente Aqui tá com muito menino A disputa tá grande Aqui tem muitas casadas Aqui já Tem Enzo Tem tudo aqui Tem Enzo Tem Samurai A disputa aqui tá grande Pra pouca menina Aqui Vamos pra outro Pra outro mundo Pra ver se tem mais gente No outro mundo Já botei aqui Outro ok Botei agora Sem dona Sem dona Gente, aqui tá cheio de cria Também, né Tá cheio de cria Tá difícil Disputar, viu, gente Tá difícil Gente, tô chegando Numa rua aqui Que tem três meninas Aqui Vamos ver se alguma delas Vai cair no conto No conto de fadas Da escarletina Com essa roupa aí Sobrou cinco mil E as meninas São ricas ainda Viu Vou pegar meu celular Aqui pra teclar Alguma coisa Fingir Vou lançar a primeira Cantada Que cheirinho bom Alguma princesa aí Usando perfume Alguma princesa Usando perfume Eu sou péssima Ainda bem que eu sou mulher Viu, gente Que eu como homem Acho que é você Viu? Mas você tá cheirosa, neném Você tá cheirosa Sou eu mesma Por quê? Porque seu cheiro bom Me deixou encantado Faz cinco dias Que não tomo banho Só uso perfume Pra disfarçar Você podia passar A eternidade Sem tomar banho Que ainda ia continuar Cheirosa Cheiro de flor Menino Faz assim Gente, vamos pensar Pelo lado bom Ela me querendo ou não Pelo menos ela reconheceu Eu sou um menino, né Então meu disfarce Tá muito bom Vira a direita Depois vira a esquerda E sai da minha vida Que eu namoro Tá bom, princesa Você pode até ser cheirosa Mas não deixa de ser horrorosa Menino Vai lá Fala lá, princesa Que eu vou ouvir Fala, cheirosa Eu tentei tratar bem Tentei Dar a minha conquistada Menino Se eu não tivesse namorada Eu não te pegaria, feioso Muito menos eu te pegaria Eu não faço caridade Tchau, cheirosa Tchau, cheirosa Vamos partir pra outra Gente, vamos partir pra outra Ela tá chateada ali já, viu Ela tá chateada Olha, eu chamei ela de horrorosa De feia, né Mas pelo menos eu Eu chamo ela de cheirosa, gente De cheirosa Tá ruim É, gente Eu não tô sabendo conquistar Ninguém aqui dentro não, viu Mas vai dar certo O golpe tá aí Cai quem quer Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vamos lá no outro lado da rua Ver quem tá lá Olha, gente A concorrência Olha a concorrência Concorrência A concorrência A concorrência tá fraca Viu que eu tô mais bonita Eu tô mais bonita Ele botou interrogação Sai, menino da cidade Sai Só pode ir um Que sou eu Pra concorrência não aumentar Querido Ai, ai Tu é feio, hein Papo reto Pra que humilhar, cara Pra que humilhar, cara Tá se sentindo melhor Humilhando as pessoas, né Tá se sentindo melhor Humilhando as pessoas Tá se sentindo melhor Humilhando as pessoas Só porque você é Todo garanhão Bonitão Tá se sentindo melhor Palhaço Você é muito sem noção Você é muito sem noção Que você é Você é muito sem noção Que você é, beleza Você é muito sem noção Muito sem noção E aí, gatinho Ah, me deixa E aí, gatinho No off Tirando essa maquiagem aqui Eu sou uma menina, tá Sou menina Ele atirou em mim Pelo menos uma coisa, gente Pelo menos uma coisa Gente, ninguém caiu no meu conto, né Ninguém quis, sei lá Me conhecer melhor, né Não é conhecer melhor pra fazer nada Conhecer melhor Mas pelo menos falar assim Oi, coisa linda Todo mundo tá me humilhando aqui dentro Falando que eu sou feio Vamos procurar outra Vamos procurar outra concorrência Vamos procurar outra Vamos procurar outra Vamos procurar outra Tem uma menina aqui Nessa casa aqui, ó Tinguidong 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 E aí, gatinha Seu presente de Natal chegou, hein Não pedi qualquer coisa Que isso, gente Gente Eu gosto assim Eu gosto assim Das ignorantes Viu Das ignorantes O que você quer? Quero ser seu companheiro Limpar sua casa Fazer seu almoço Te levar pra passear Vai lavar as roupas? Aí você tá pedindo demais Tá pedindo demais Vou sim, querida Contratado Contratado Ué, gente Tô contratado Contratado Eu já tenho namorado Gente O que que essas meninas Aqui de dentro Tu já tem namorado, hein Você não tem que fazer Aqui dentro, não Gente Eu fiz essa brincadeira Aqui pra testar, né Pra ver como é que As meninas se comportam, né Quando tem outros Outros meninos E cheguei na conclusão Que todo mundo aqui dentro Já namora Rapaz Vocês se orientem Vocês larguem disso Tem problema não, querida Beleza Quando ele chegar Você vai embora Por quê? Oxi Pra ele não ver Que eu namoro com dois Mas qual foi o momento Que eu pedi Alguém namoro Aqui dentro Gente Eu não pedi Ninguém namoro Eu só dei Umas cantadas Só pra ver A reação das meninas Eu não vou Namorar com ninguém Vocês estão lá Eu tenho mais o que fazer Ô, querida Você acha mesmo Que quero você Eu tenho mais o que fazer Querida Ah, tá Ainda bem que você sabe Tenho certeza Pois você sabia, querida Que eu Agora, gente A transformação Que eu sou assim, querida Agora sim Ficou mais bonito Antes estava meio feio Moço Mas eu sou a menina Querida Eu sou a menina Duvido Gente Eu fui trollar a galera Fingindo ser menino Pra ver a reação das garotas Aqui dentro E mesmo voltando A minha forma natural Pensaram Que eu continuava Sendo menino E por acaso Eu pareço Um menino Por acaso Eu pareço Um menino Porque já não é Primeira vez Que me chamam De menino Aqui dentro Eu sou a menina Ô, minha gente Eu tô começando A querer refletir Não é primeira vez Pra quem assiste Os meus vídeos Já viu Que tiveram Algumas vezes Que o pessoal Se refere a mim Com menino O rosto da minha personagem Parece menino Gente Eu não pareço Uma garotinha Não Porque eu sou Uma garotinha Tão princesinha Assim Eu não pareço Se vocês quiserem Próxima semana Eu trago mais trollagens Pra vocês Pra gente ver A reação Da galera Aqui dentro Eu esperava Uma reação Que nem da menina Lá Falava assim Vai embora Eu não quero você Etc Só que ela também Me decepcionou um pouco Porque ela também namorava Não é pra namorar Aqui dentro não Vocês Vocês têm o que fazer Eu vou pegar vocês Mas é isso Gente O vídeo vai terminando Por aqui Espero que vocês tenham Gostado do vídeo de hoje Um beijão Amanhã tem mais de novo Aqui no canal E eu espero vocês aqui Tchau